Final do dia, mais um dia cansativo, 6 horas, hora do anjo, de guardar as ferramentas, ferramentas que foram usadas durante o dia, arrumar tudo para o próximo dia, para o amanhã, usei muitas ferramentas, mas ganhei pouco dinheiro, é melhor ganhar do que gastar. Também eu cobro pouco pela mão de obra, minha mão de obra é barata, eu não tenho coragem de explorar ninguém, muitos serviços, pequenos eu dispenso, não cobro nada, troca de velha, troca de cabo de embreagem, troca de freio, troca de manete de embreagem, de manete de freio, nunca cobro nada. Troca de óleo também, eu não cobro, só cobro serviço que demora mais para trocar, demora até 15 minutos, 15 minutos, 30 minutos, aí eu cobro, serviço rápido, eu não cobro. E aí pessoal, que você não está inscrito aí no canal, quem não se inscreveu, se inscreva aí, deixe um joinha aí, acende o sininho de notificação para ser notificado quando eu postar um novo vídeo, e obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E até o próximo. Peço pessoal que, se aparecer comercial, aí no começo do vídeo, não pule o comercial, assiste o comercial até o final, só é 5 segundos ou 10 segundos de comerciais, é rápido.